Acabou. A missão falhou, graças aos meus patrões. Agora Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa, Rise. E já que eu preciso determinar se Rise é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita. Salve, salve, galerinha. BR, serão todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. E galera, nessa nossa gameplay de hoje, eu irei dar continuidade então à nossa saga aqui de Daylight no canal. Na nossa última gameplay no canal de Daylight, nós acabamos de conversar com o Rise e a gente agora vai ter que comprar então a antesina, ou perdão, nós teremos que comprar a antesina do Rise. Mas nós acabamos de conversar com o chefe e é isso que nós estamos e estaremos fazendo a partir de agora. Opa, subiu o andar para pegar o elevador, bora lá. Toda vez eu faço a mesma coisa. Subiu o andar, bora no elevador. E vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Beleza, chegamos aqui no elevador. E bora... Galera, tomara que essa não seja de Daylight. Porque se essa for de noite, vai ser complicado. Parece que tá noite, cara. Puta merda. Se tiver a noite, vai ser dureza isso aqui, hein. Hum... Cara, deixa eu só comprar alguma coisa aqui. Seguir a antesina do Rise, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. É, se eu voltar vivo já tá ótimo, né, cara? Se eu chegar vivo... O dia tá querendo amanhecer, já tá começando a ficar clarinho. Mas, mesmo assim, a lanterna tá sendo muito importante pra gente poder enxergar. Porque chegou uma parte ali que eu não tava conseguindo enxergar nada. E eu tenho que ficar desviando desse esfoque da lanterna ali, ó. Que, se não, com certeza... Eu vou morrer, cara. Que chega um, chega dois, chega três e daqui a pouco chega dez em cima da gente. Opa. Deixa eu ver se era aqui, era ali. Aqui. Opa. Estamos chegando devagarinho lá. Ixi, tem um ali, cara. Ele tá bem no caminho, mano. Eu não queria chamar a atenção dele. Ah, vanou. Cadê ele? Tá lá do outro lado. Vou até desligar a lanterna, mano. Vou passar pela trilha aqui. Opa, onde que eu vou descer? Ixi, mano. Tem três aqui, vou ter que achar outro lugar. Em cima da ponte. Olha, quase um suicídio. Quase, hein? Nossa. Nossa, o cara tá, tipo, bem nas minhas costas, mano. E eu tô por cima do trilho. Nossa, tomara que não tenha ninguém aqui. Tomara que ele esteja por baixo do trilho. Ok, Ryan, estou aqui. Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de fininho. É um bom jeito de acabar levando tiro. E deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. É melhor que sorte mesmo. Vou precisar mesmo, cara. Não atira! Quero falar com o Ryze. Brecken me enviou. Brecken? Aquele babaca da torre? Ok, e o que ele quer? Eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Um acordo com o Ryze, não com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar. Isso vai ser divertido. Há quanto tempo nos conhecemos, Osman? Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende. Que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? Você tem cara de ser da torre. O que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo? Por antesina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Ryze dê antesina para todos vocês. Entendido? Acho que eu não tenho escolha. Perspicaz. Maluco, o tempo fechou ali, cara. Eita daneira. Você é louco, meu. Cara ficou sem a mão ali, cara. Eu encontrei o Ryze e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é o traidor da AGR. Agora eu preciso cooperar com esse miserável. Não só por causa da missão, mas também porque ele possui quantidades enormes de antizina armazenada. Maldito seja esse vírus. É, filho, traidor por traidor. Até que você está em um embalo muito interessante aqui no game. Então, bora lá. Vixe, os caras aqui é zique, hein? Olha só. Aí está você. Ryze falou que você viria. Sou o Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é, exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas, sem acabar morrendo. E se eu fizer isso, consigo a antizina? Isso é entre você e o Ryze. Eu não devo falar por ele. Não falhe. Ele não lida bem com decepções. E aí, meus caros. Aí, em que vamos nós? Contate o Gris. Vamos ver. Vamos sair aqui do prédio. E vamos passar, então, as informações. Esse é um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Ryze. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Karim me mandou consertar umas antenas para o Ryze. Nada melhor que ser um garoto de recados. O duro aqui, cara, o que que é? É dar o rolê à noite, né, cara? À noite, o game se transforma em um game muito complicado, mano. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos aqui. Temos uma escadinha aqui. Opa. Foi. Foi. A única forma de pular, né? É. Não tive jeito, não. Foi aqui mesmo. E bora lá. Mano. É muito longe, cara. Ixi, eu vou ter que subir? Ah, tá na parte de cima. Opa. Opa. Crane. Seu relatório. Acabei de conhecer o Ryze. Não existem dúvidas. Ele é o Suleiman. O cara é um psicopata. Era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antesina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. É, galera. E vamos nós, cara. Vamos encontrar aqui uma torre, né, cara? Possivelmente pra gente poder criar ali o setor de ondas que nos quais foi designado anteriormente. Mas é o seguinte, galera. Essa daqui da torre nós iremos deixar pra nossa próxima gameplay aqui de Daylight no canal. Lembrando a você que é o seguinte. Se você... Ó. Opa. Ah, era só o que eu não queria. Eu já queria me despedir de vocês sem morrer. Mas pelo jeito não vai ter como. Pelo jeito não vai ter como. Os caras vão me matar. Mas é o seguinte, galera. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você curtiu a nossa gameplay, já sabe, deixa o seu like que ajuda demais a divulgação do nosso trabalho. E não perca, então, as nossas próximas gameplays aqui no canal de Daylight. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a todos aquele grande forte abraço. E até a próxima. Valeu.